E aí, Azenha, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, comunidade da Fórum. Tudo bem? Tudo bem, Rebeca? Bom dia. Bom dia, Maringoni. Bem-vindo ao café. Tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou vendo essa questão da cassação do George Self e a tentativa de cassação do Glauber anda célebre, né? Isso é um escândalo, esse contraste. A Zambelli também está... Ninguém fala mais da cassação dela. Impressionante isso. Que rapidez o caso do Glauber em Gil, perto. Como é que é? Que rapidez. A rapidez com que está andando o caso do Glauber chama muita atenção. O Glauber foi provocado, ele foi vítima de uma provocação, de uma agressão reiterada de um provocador. Foi revidar com a autoridade que tem um deputado, revidar, assim, expulsou o cara do recinto e agora está sendo sob ameaça de cassação. Parece que você tem ali um coletivo, um grande fórum de santos, de anjos e tal. E aí quem saiu do bom caminho foi o Glauber. É impressionante. Talvez um dos deputados mais combativos da Câmara, junto com a Samir Bonfim, a esposa dele, a Fernanda Melchiona, a própria presidenta Grace Hoffman. Mas, assim, são muito poucos esses que se destacam na contestação do poder estabelecido na Câmara, né? Do poder do Centrão, do Lira. E esses são submetidos a esse tipo de coisa, esse tipo de constrangimento. Eu espero que não dê nada, que o Glauber não seja caçado, mas só a pressão que é colocada sobre ele é uma coisa impressionante. Não é a primeira vez. Já houve aquela quando ele foi na cidade dele, em Friburgo, em que ele foi acusado de fazer propaganda ilegal, que era uma mentira. O ano passado, outra ameaça de cassação ao mandato do Glauber. A gente tem, de fato, acho que a pior Câmara, mas ela se esforça em si para piorar, né? Ela fala, opa, tem Glauber aqui, vamos tirar, porque senão a gente não vai conseguir manter o nosso mau nome, né? Maringoni, nosso tema de hoje é uma tentativa de organização de parlamentares e entidades, da Claxo, inclusive, que lá está lançando um site sobre a reacionária internacional. O que fazer, Maringoni, é a grande pergunta, o que fazer diante deste avanço da extrema-direita? A gente retratou lá no começo do programa todo o avanço deles, o Eduardo Bolsonaro indo lá visitar o Orban e dando para ele a moedinha do Embrochável. Essa organização internacional, né? SEPAC, que já teve nos Estados Unidos, Brasil, Hungria agora. O que fazer, meu caro? A Zênia, o que eu estou impressionado é o seguinte, essa internacional não é uma organização de alguns parlamentares, alguns governos, alguns partidos e tal, ela encontra um terreno fértil num conservadorismo crescente na sociedade, em especial nos países ricos. Eu estou muito impactado, eu quero conectar essas duas coisas, num ambiente que você conhece bem, são as universidades americanas em que o reacionarismo que se manifesta nessa ideia de que estariam acontecendo manifestações antissemitas, mas não são, são manifestações pela paz na Palestina, contra o genocídio de Israel, contra a agressão do governo Netanyahu, são tiros como o pretexto que são manifestações antissemitas e pró-terrorismo, pró-ramaz. E aí a gente está tendo nos Estados Unidos, e agora começa na França também, a repressão pesada, com entrada de polícia nos campi. Agora, o que isso tem a ver? Na França está acontecendo também a ameaça de suspenderem o financiamento da Ciência FIU. A Ciência FIU é a abreviação de Ciência Política, talvez seja a universidade, o curso, a faculdade de Ciência Política mais famosa do mundo, mais de ponta no mundo, que coloca a censura contra estudantes e professores que se manifestam para a Palestina. Então, se isso acontece na pátria da liberdade, que são os Estados Unidos, na pátria dos direitos, que é a França, em que um conservadorismo pretensamente para preservar a pacificação entre os povos, que é isso que se alega, isso é que fertiliza o terreno da extrema-direita, porque ela cresce nesse ambiente em que a direita tradicional avança também. Então, há um casamento aí em que a extrema-direita é a ponta de lança, coloca essa internacional socialista, aí essas reuniões internacionais articuladas, porque Milley está articulado com Bolsonaro, está na cara, está articulado com Orbán, a perspectiva de vitória do Trump. Eu estava vendo a última pesquisa que eu vi da CNN, faz um final de semana, se não me engano, dava 49 para Trump, 43 para Biden. Então, a perspectiva de crescimento é muito séria. E o governo Biden também não ajuda, porque é sob o governo Biden que a repressão na Universidade Americana acontece. É sob o governo Biden que é aprovado o aumento, um novo financiamento para a guerra na Ucrânia, em Israel e em Taiwan. Foram 95 bilhões de dólares semana passada, acho que terça ou quarta-feira, 95 bilhões de dólares são quase 500 bilhões de reais. Se a gente mostrar o escândalo dessa cifra, vamos dizer, é meio trilhão de reais destinado à guerra. Essas questões parecem que são aleatórias, eu estou pegando casos aqui e ali no mundo, mas não são. Elas se juntam num ambiente reacionário global em que a extrema-direita visseja, em que a extrema-direita cresce. Então, não basta a gente olhar e falar, olha, os malvados estão aqui na organização da Internacional de Extrema-Direita, nessa internacional ultra-reacionária, nessa internacional neofascista, desse o nome que quiser. Não, existe um ambiente para isso. Isso, Maringoni. Olha aqui o Nadeira, no ar, diz, frente contra o fascismo, mas que compra armas de fascistas. Acho que a gente pode até voltar a essa discussão aqui, a Zé Henrique. Ele está se referindo à compra de um bilhão em tanques de Israel, tanques de guerra que o Exército Brasileiro comprou de Israel. E ele pergunta aqui, Henrique, que luta é essa? E eu quero te convidar aqui também para essa discussão, já puxando isso para a gente. Essa questão do armamento de Israel não é nova, né? Israel fornece equipamentos para os aviões brasileiros, equipamento de radar, da aviônica, equipamentos eletrônicos, para o super-tucano, para o KC-390, esse super-cargueiro aéreo, e agora para os caças-grippens também. Então, o Brasil não consegue, por exemplo, exercer uma diplomacia ativa e altiva de verdade, porque na área de defesa você está atado, você está ligado a Israel. Então, você está ligado às grandes potências. Israel não é uma grande potência, mas é um país de ponta em tecnologia militar. O Brasil é comprador de armas dos Estados Unidos. O Brasil nunca vai conseguir romper completamente Israel mantendo esses acordos, porque senão os aviões militares não decolam, porque senão não vai ter armamento. Agora, se não bastasse isso, as Forças Armadas continuam fazendo essas compras sob absoluta complacência do presidente Lula. Eu digo do presidente Lula porque a gente sabe que o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa, o José Múcio, é um dos homens da maior confiança do presidente Lula. As pessoas reclamam do Múcio, o Múcio é um corpo estranho no governo. Não é. O Múcio foi indicado para o ministério logo após a eleição, no primeiro grupo de ministros indicado, que eram aqueles de estrita confiança do Lula, que não eram em posição do Centrão, que não eram em posição de nenhum partido, de frente ampla, nada. O Lula indicou cinco ministros, que eram os mais próximos a ele. Ele indica o Flávio Dino, da Justiça, o Mauro Vieira, do Itamaraty, o Fernando Haddad, na Fazenda, o Rui Costa, na Casa Civil, e o José Múcio. Então, o que está sendo feito é uma política de governo. O Exército não está fazendo isso porque eles tomaram iniciativa. E essa contradição dentro do governo, dentro do gabinete presidencial, é que eu, sinceramente, não consigo entender. Porque é uma dupla mensagem que o governo dá para a sociedade. De um lado, critica Israel, diz que é um genocídio, que lembra o que Hitler fez com os judeus, e, de outro lado, continua com negócios com esse país, que hoje é a reprodução da Alemanha nazista, da Alemanha após 1933 no mundo. Já vi isso que estão fazendo na Palestina. Então, esse ambiente é construído, isso não é improviso. E, como diria o Nelson Rodrigues, o reacionarismo, a fascistização do mundo, não é um acidente. É obra de décadas. E agora, Gilberto, diz uma coisa. Eu quero, primeiro, endossar o que você falou a respeito do José Múcio. Eu também recebi algumas críticas aqui no 25 de abril, em Portugal, no ano passado, nos 49 anos, porque o presidente esteve aqui. Acabou até, inclusive, ofuscando um pouco a festa, atraiu muitas atenções. E eu testemunhei uma coisa, ninguém me contou. Quando a comitiva do presidente Lula chegou, o Hotel Tivo, e também, dois dias depois, quando chegou ao Palácio de Belém, a sede da chefia do Estado português, o homem que estava dentro do carro presidencial e descia com o Lula de dentro do carro, era o ministro José Múcio. Então, a gente está falando de alguém da mais estrita confiança. Era o único homem que andava dentro do carro oficial do chefe de Estado brasileiro. Então, é alguém que realmente não foi colocado ali apenas para fazer um papel de apaziguador ou qualquer coisa do tipo. É alguém em quem ele confia plenamente para lidar com esse problema, que é um problema muito antigo brasileiro, que são os militares que tentam, de qualquer forma, seja lá em que tempo, for tutelar a política brasileira. Então, o Múcio realiza um papel importante. Pode ser de uma forma que a gente reprove profundamente, mas é alguém da mais estrita confiança do presidente Lula. Eu queria saber o seguinte de ti, Gilberto. Vamos continuar dando esse assunto, mas mudando um pouco. Há pouco a gente falava de uma expectativa que existe de que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, possa, de alguma forma, dar uma ordem de prisão, expedir uma ordem de prisão ao Benjamin Netanyahu, em Israel. Particularmente, você acredita que isso pode, de fato, ocorrer? E que tipo de impacto isso, vamos imaginar que isso ocorra, ainda que você possa dizer que não creia nisso, mas se isso ocorrer, de fato, que tipo de impacto isso tem na comunidade internacional? Porque é um tribunal que goza de um Estado no mundo e seria uma decisão que frontalmente deslegitimaria por completo qualquer resquício, qualquer tentativa do governo de Israel de justificar o que vem fazendo em Gaza. O que você pensa sobre isso? Olha, é difícil falar. Israel já está com um processo em andamento, não está condenado. Na Corte Internacional de Justiça, que não é a mesma coisa que a gente sabe que o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça julga países e o tribunal julga lideranças, pessoas e tal. Eu não me lembro agora, uma época eu peguei essa estatística, mas era uma coisa do tipo de 28 condenados, apenas um era europeu, um ou dois, que era o Milosevic, os líderes da antiga Iugoslávia, da guerra da Bósnia, que foram condenados. Nenhum branco europeu tinha sido condenado, eram todos líderes africanos, líderes da periferia do mundo. O último a ser condenado foi o Vladimir Putin, 28 dias depois do ataque russo à Ucrânia. Então, o ataque russo à Ucrânia foi em 22 de fevereiro de 2022. agora, 21 ou 22 de fevereiro de 2022. 28 dias depois, ou seja, no início de abril, no final de março, o Putin já estava condenado, foi rapidíssimo. O Netanyahu, se entrar o processo agora, espero que seja célere. No entanto, o Tribunal Penal Internacional é constituído a cortes por juízes majoritariamente europeus. Então, não sei como é que vai ser isso. Acho que, dada a pressão da opinião pública mundial, é possível que isso ocorre, que é possível, mas é muito difícil, se a gente está olhando para esse establishment nos Estados Unidos, na repressão aos estudantes, na repressão às universidades, e isso na França. Muito embora comece a haver, já há algum tempo, um descolamento do Netanyahu do que é a política do Estado de Israel. Ele fala assim, não, Israel, tudo bem, Israel tem uma política que é aceitável, mas o Netanyahu exagera. Agora, se o Netanyahu for condenado, é um revés para a política externa israelense muito pesado. É um revés para os interesses americanos, apesar da tentativa de afastamento que o Biden tem tentado exibir com relação à política do Netanyahu. Agora, esse financiamento que ele aprova no Congresso, ele sancionou semana passada, eu tinha dito que ele tinha sido aprovado, ele foi sancionado, ele já foi aprovado há algumas semanas. Desmente esse afastamento do Biden em relação ao Netanyahu. Então, é difícil saber, é difícil a gente prever isso nesse quadro histórico, em que há uma reação pró-Israel por parte de governos teoricamente democráticos, como o governo americano e o governo francês. essa questão da França, aliás, ontem estava dando no Le Monde, é uma coisa que, se a questão das universidades americanas começou na semana passada, de maneira mais evidente, na França começa agora, essa semana. Ontem, no final de semana, isso começa no final da quinta, sexta-feira, as movimentações acontecem, e ontem a repressão começa a pesar. Então, é preciso ver, nesse jogo de forças confuso, confuso eu digo o seguinte, não é que ele é confuso, ele é claro. Estou dizendo, mas quem tem mais força? Os governos estão com o Israel, mas uma parcela da opinião pública está contra a política de Israel, o que não quer dizer que está a favor do Hamas, mas que é a paz e está a favor dos palestinos. E nisso se forma uma frente crescente nesses países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Isso. A Zenha, a Miriam Marques, ela diz aqui para a gente, o bicho está pegando aqui na Columbia University, o Brasil precisa se posicionar de novo sobre a Palestina. Ela complementa dizendo que está completamente desmoralizada. Eu queria mudar só um pouquinho agora de Israel para a questão política interna aqui, Marigoni. Me parece, domingo, o Globo deu três páginas para o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, como disse o Henrique, agora ele é definido como um cara de centro. Você acha que a Globo e seus satélites já têm o seu candidato para 2026? Seria o Tarcísio? O Tarcísio é o Bolsonaro que come com garfo e faca, né? Exatamente, exatamente. Não, isso aí é só uma ironia, uma nota de rodapé antes de entrar no assunto. A Globo é a organização de comunicação que merece as mais poupudas e generosas verbas de publicidade do governo federal. São mais de 100 milhões de reais aí nesse ano e meio. Não tem a cifra exata na cabeça. Agora, três páginas. Isso é uma deriva do que a gente está falando sobre o exterior. É a normalização da extrema-direita. É o ambiente em que viscer a extrema-direita. Porque o Globo, a gente não pode dizer que seja de extrema-direita. O Globo não é. O Globo é de direita, derruba governos e tal, mas ela não é fascista, explicitamente, pelo menos. Mas ela normaliza o fascismo. Ela normaliza a extrema-direita. Isso lembra o que aconteceu na ascensão de Adolf Hitler. Eu não estou querendo fazer comparação exagerada de um acelerado esquerdista. Você se lembra, quando circulou nas redes aí há um tempo atrás, ano passado, uma notícia do Estadão de 1933, quando Hitler sobe ao poder, a manchete era o senhor Hitler garante que levará a Alemanha ao desenvolvimento. Eu me lembro desse negócio. o senhor Hitler é a expressão da normalização. Então, o senhor Tarcísio, não é o governador de extrema-direita, é o governador de centro. A elasticidade dessas classificações político-ideológicas são impressionantes. O Tarcísio está fazendo um governo que vai superar o governo do Rui Costa na Bahia em matança da população por parte da PM. Não vamos também normalizar o Rui Costa, não. existem pecados do outro lado. Agora, o Tarcísio, não. O Tarcísio é um bolsonarista, é o bolsonarista que governa o maior Estado da Federação, é o homem que está privatizando a maior empresa de saneamento da América Latina sem nenhum pretexto, sem nenhum desculpa, a frio, uma empresa lucrativa, eficiente, que tem um programa social excelente e tal, vai entregar na mão de fundos financeiros, vai transformar numa Enel, é o sujeito que reduz verbas para as questões sociais, reduz verbas para a cultura, fecha a oficina Mário de Andrade, enfim, é um Bolsonaro paulista, mas é um Bolsonaro de garfo e faca, é isso que você fala. E o Globo faz, se você coloca de novo a foto principal dele, o Tarcísio, eu não quero, o Tarcísio não é um homem lindo, eu sei que eu também não sou, mas eu tenho lugar de fala para falar de homens lês, mas o Tarcísio, na primeira foto, ele aparece com uma pose de estadista, ele parece, sei lá, um Bolívar, um DeGolm. E olha a frase, equilíbrio entre radicais. É, eles equilibram entre radicais, mas a primeira foto, parece foto oficial que você coloca em sala de aula, você lembra, a gente fez primário junto, quando tinha foto do Médici, tinha foto do estadista na porta no salão lá da diretoria das escolas, é isso que o Tarcísio está na nossa primeira foto, é uma foto estudada, é uma foto oficial, é uma foto de campanha, isso é material de campanha, isso é a construção de uma imagem para daqui a 2026, então você começa a pegar, isso aí atinge a grande massa da população, não, mas isso começa a quebrar a resistência ao Tarcísio, o Globo é um jornal carioca com influência nacional, entre essas camadas pretensamente cultas, eu gosto de falar no Brasil, camadas cultas, a gente sabe, é quem leu mais de três livros nos últimos dois, três anos, mas essas camadas ricas da população, na classe média alta, é quebrar a resistência ao Tarcísio, o Tarcísio bota a polícia para matar preto e pobre na periferia, está feito, essa é a campanha dele, ele é o mais bem avaliado dos governadores, por isso, qual é a ação visível do Tarcísio que ele tem assim, ele vai colocar inteligência artificial, eu quero uma pataquada, na rede pública de ensino estadual, ninguém sabe bem o que é isso, ele está fazendo a matança na periferia, vai privatizar a Sabesp, qual é o grande projeto do Tarcísio? Matar a gente, né, Marigoni? Matar a gente. Matar a gente preta na periferia, calma, não é matar a gente, não é matar a gente no Tarcísio. Mas ele diz que isso é romantização, viu, Gilberto Marigoni, dizer que se mata preto e pobre na periferia é a romantização da gestão do crime organizado, tem isso nessa matéria também. Aliás, vocês estão sendo, vocês estão sendo muito duro com o Tarcísio. O Gilberto Marigoni é de Bauru, como eu, Noroeste de Bauru, subiu, palmas para o Noroeste, Primeira Divisão. Agora, é a cidade mais reacionária do Brasil, talvez. Então, o Marigoni tem lugar de fala para falar dos reaça, porque ele conhece que ele é de Bauru e tomou água de Bauru, eu também. A gente escapou, água da mina do Abelha que ficava do lado da casa do Azeia, mas isso é outra história, a gente conta um dia. Sim, mas, gente, é o seguinte, isso aí é uma coisa muito importante, porque Bauru é muito importante nesse contexto, porque o Tarcísio, ele é amado em Bauru, ele faz o governo, porque é o seguinte, ele mata negros e pobres e essa classe média já naturalizou matar negros e pobres, para ele, tudo faz, desde que não apareça, como o Globo faz nessa matéria, desde que não apareça muito, né, desde que não apareça muito, mata sim. Mas, eu queria que vocês me permitissem entrar nessa disputa, né, eu vivo hoje na Europa, mas eu sou de Santos, Santos, é essa sim, um antro de reacionarismo, a população em júbilo com a matança da Operação Verão, 56 pessoas em menos de dois meses, né, população enlouquecida, ele tem 80% de aprovação em Santos, depois do morticínio que ele promoveu. E eu acho que vocês estão sendo muito duros com o Tarcísio, porque, como disse o Globo, ele é o equilíbrio entre radicais, ele é um homem equilibrado. Ele, quando uma mulher, mãe de seis filhos, recebeu um tiro na cara de um policial da Ocam numa praça da Zona Noroeste de Santos, ele disse, eu não tô nem aí, mas ele é um homem bastante equilibrado. O governador avalia que há uma romantização, é o que a Rebeca tava falando, por parte da imprensa e da população sobre o enfrentamento ao crime organizado. Chega a dizer que bandidos, muitas vezes, ganham o rótulo de preto, pobre, trabalhador, apenas depois de serem mortos. Ô, Tarcísio, que coisa linda! E é o cara que tá se lixando pra ONU, ele já falou, pra Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ele aparece, e isso é a radicalização da extrema-direita, ele aparece como um antissistema, porque o sistema pra essa gente é tudo que é civilizatório. A ONU é o sistema, o IBAMA que vai lá impedir, o sujeito tentar impedir o corte de madeira na Amazônia é o sistema, a FUNAI é o sistema que impede garimpeiros de explorar em terras indígenas, esses pardais, esses sinalizadores de velocidade que multam as pessoas, isso é o sistema com o qual ele se insurge, ou seja, o sistema pra gente como o Tarcísio é tudo que a gente conquistou como marcos civilizatórios, já já vão dizer que por cinto de segurança é o sistema, que isso reprime, cada um deve andar como quiser no seu carro. Então é uma falsa rebelião que ele faz contra conquistas humanitárias e essa questão de você investir, dizer que romantizando vira preto e pobre, ele está investindo contra uma afirmação de uma parcela enorme, talvez majoritária da sociedade brasileira que são pretos, mestiços, pobres, periféricos, ou seja, é você naturalizar a violência, mas naturalizar a miséria também, naturalizar a pobreza, dizer que isso é romantismo. Então eu não preciso da assistência à miséria, não preciso da assistência à pobreza, isso é romantização. Eu estou dizendo, ele conclui a partir disso uma política social brutal contra os pobres que está embutido nessa frase. Agora, é um horror, só uma coisa, esse negócio do Tarcís ser aprovado por 80% e esses governadores seriam aprovados por 80%. É preciso dizer uma coisa só, a extrema direita tem uma habilidade que é a seguinte, eles colocam, dizem e verbalizam a sua política de extrema violência inteira, eu vou matar, eu estou pouco me lixando, é essa mesmo minha política. E muitas vezes o centro, a centro-esquerda, o progressismo, fica fazendo mil volteios para dizer o que é da vida. Então, esse é um problema, eles colocam nitidez e em cima dessa nitidez, eles conquistam não só as camadas ricas da população, mas também o pobre que tem medo de ser assaltado, o pobre que tem medo da violência, o pobre que tem medo de mandar seus filhos para a escola e de não voltarem. Então, ele lida com os pavores da sociedade de uma maneira muito reacionária, mas eficiente para a sua popularidade, para o seu ganho de votos. a gente vai ter a prova dos nove disso nas eleições de outubro agora, que está pintando um quadro perverso, que é um ascenso da direita, da extrema-direita nas cidades, nos 5.600 municípios brasileiros. Maringoni, queria pedir seus comentários para essa postagem recém-feita pelo Lindbergh Farias, porque você sabe o déficit zero, essa grande defesa da mídia brasileira, o Haddad abraçou isso, e aí ele lembra aqui nessa postagem, ele lembra que, de acordo com o FMI, a média mundial de déficit é de 5,5% em 2023. Os Estados Unidos tiveram déficit de 8,8% do PIB do ano passado. França, 5,5%, Alemanha, 2,1%, Itália, 7,2%, Índia, 8,6%, Japão, 5,8%, Reino Unido, 6%, China, 7,1% e Brasil correndo atrás do déficit zero. Aí ele, só na finalização, no Brasil, a manutenção dos juros altos por Roberto Campos Neto consumiu cerca de 614 bilhões do orçamento para pagar apenas os juros da dívida pública em 2023. 614 bilhões, mais do que a ajuda militar americana à Ucrânia, mais de meio trilhão de reais. Auzenha, essa questão do déficit zero é uma meta puramente financeira. Ela não tem nenhuma expressão na vida prática das pessoas, na vida econômica das pessoas. Por que os governos têm déficit muitas vezes? Na época da pandemia em que você precisava reativar a economia, em que você precisava, além de comprar vacinas, além de ampliar a assistência sanitária para as pessoas para buscar, impedir o avanço do vírus, você tinha que, a economia estava em decência, o Estado tinha que botar dinheiro. Então, todos os países do mundo fizeram déficit, inclusive o Brasil, inclusive o Bolsonaro. E isso é algo que não deve ser visto como o fim, o fim do mundo. Porque você precisa de dinheiro, você precisa jogar dinheiro na economia, dane-se o déficit, o déficit você refinancia. O problema no Brasil não é o tamanho do déficit, é quanto custa o déficit. O que é o déficit? O déficit é o governo que capta dinheiro na sociedade com a venda de títulos públicos e quando esses credores, esses compradores de títulos públicos voltam ao governo para resgatar os títulos, eles recebem a taxa de juros básica, que no Brasil é a mais alta, se não é a mais alta, é uma das mais altas do mundo. Então, o déficit brasileiro é muito caro. O que é preciso é baixar a taxa de juros desse déficit ficar menos caro. Mas esse não é um problema num país que tem moeda soberana, que emite a própria moeda, cujas dívidas são todas, a enorme maioria, mais de 95% feitas em real. Essa busca do déficit zero faz com que você comprima investimentos e gastos na sociedade. É por isso que o Rogério Seron, embora o ministro Fernando Haddad tenha desmentido isso, o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro, tenha dito que é preciso quebrar os pisos constitucionais de saúde e educação. Os pisos constitucionais de saúde e educação são o seguinte, a grande conquista social de 88, da carta de 88, é destinar montantes fixos em relação à arrecadação de impostos para essas duas áreas. Então, a educação tem 18% da receita corrente líquida e a saúde 15%. Não pode ter menos do que isso. Agora, isso na lógica do arcabouço que você tem que comprimir as contas para gerar superávit, para chegar ao déficit zero, você tem que quebrar esses pisos. O Fernando Haddad falou para mim que isso não vai acontecer, eu acredito nele, mas eu espero que o déficit zero não torne cada vez mais difícil você fazer investimento. A gente está com problemas na infraestrutura, as universidades estão com greves marcadas, as greves começaram nas universidades, as greves não são apenas por salário, é por financiamento nas áreas de pesquisa, inovação e na própria funcionamento da universidade. O presidente Lula teve no aniversário da Embrapa semana passada, vocês viram, e ele pergunta na solenidade, no microfone, os investimentos aqui, as pesquisas estão andando bem, e em coro, os pesquisadores da Embrapa que estavam na auditória, não estavam presentes, falaram, não, o que está acontecendo? Não tem dinheiro, eles responderam. Aí ele constrange o Haddad, falando, Haddad, precisa dar dinheiro para essa gente. Não é dar dinheiro, é porque a compressão dos investimentos para gerar o déficit zero comprime tudo mais. Quando o Lindbergh faz esse post, ele está mostrando que os grandes países do mundo têm déficit, mas têm déficit há décadas e continuam funcionando. Então, essa obsessão com o déficit zero é uma organização de equilíbrio financeiro que desorganiza a economia, a gente pensando a economia como funcionamento dos órgãos de Estado, do atendimento aos serviços públicos da população de uma maneira aceitável, pelo menos. Não é ótimo, mas aceitável, pelo menos. E a gente pode ter uma compressão muito grande desses investimentos e gastos. Aliás, muita gente fica falando que investimento é uma coisa, gasto é outra. Não é. É exatamente a mesma coisa. Se você quer dar o nome próprio, que é gasto, porque gasto do governo acaba sendo compras, acaba sendo dinheiro injetado na economia. Investimento também é gasto. Então, é tucanar o nome gasto, é você dar um banho de loja no que é uma coisa só. É isso aí, Marincone. Azenha, vamos para o próximo assunto. Não, é porque eu estava aqui buscando a fala do Lula lá e o Lula prometeu, né, Marincone? da agricultura brasileira que começam na década de 70. Então, se você tem a soja bombando no mundo, soja brasileira, outros produtos agrícolas brasileiros, assim, em alta no mundo, se a produtividade da agricultura brasileira talvez seja a mais alta do mundo, é porque existe uma empresa brasileira desenvolvendo tecnologia brasileira, desenvolvendo insumos que não precisam ser importados. Qual é o problema dos fertilizantes brasileiros? O governo privatizou, o governo Fernando Henrique, a Uta Fértil, que era ligada à Petrobras nos anos 90. A gente acabou ficando dependente de pesquisas mundiais. Essa notícia da Embrapa, você quer ler? Justamente, a Lula assume o compromisso de ampliar recursos para a Embrapa. Não faz menção a essa cobrança que os pesquisadores fizeram, mas aí o Lula, isso é uma nota oficial da Embrapa, eles mesmos divulgaram. Não é bondade, é reconhecimento. A Embrapa é a grande responsável pelos bons resultados da agropecuária, que representam cerca de 24% do PIB do país. diz o Lula. Que a Embrapa precisa de dinheiro. Daqui a pouco, na hora que eu sair do ar, eu te mando e você coloca essa fala do Lula. Mas essa questão de você ter pesquisa própria faz com que você não precise mais importar fertilizante. Depois que se privatizou a empresa de fertilizantes, que era ligada à Petrobras, era ultra fértil, se não me engano, posso estar falhando aqui, não é? Mas a gente tem que comprar fertilizantes da Rússia. Você se lembra, durante a guerra da Ucrânia, Bolsonaro teve duas semanas antes com o Putin para não interromper o fornecimento de fertilizantes para a agricultura brasileira. se um setor que garante 24% do PIB não produz os seus próprios insumos, não produz o que é necessário para ela se desenvolver, nós estamos na dependência externa e com uma fragilidade interna imensa que não pode acontecer, assim como a fragilidade no caso do armamento israelense. Um parêntese, só uma notinha de rodapé. Até agora, eu não vi o governo, ninguém do governo, se colocar contra a venda da Avibras, uma empresa de ponta na área de armamento, a venda da Avibras para um grupo australiano. A Avibras é uma empresa que produz lançadores de foguetes, o Astros 2, que é um lançador super moderno, de ponta, portátil. Portátil é o seguinte, você coloca ele num caminhão, ele lança foguetes em cima de um caminhão. Uma tecnologia brasileira desenvolvida aqui, tecnologia de drones, a gente vai vender para a Austrália porque a empresa tem uma dívida de 567 milhões de reais, ou seja, 100 milhões de dólares. É troco para o governo, o governo podia cobrir, financiar a Avibras e não deixar essa empresa de tecnologia militar ser vendida para a Austrália. Os militares brasileiros, você sabe que militar brasileiro é uma contradição em termos, porque eles são militares, mas não são brasileiros, eles são subordinados ao comando militar sul dos Estados Unidos, então não são brasileiros. É verdade. É a mesma coisa que você falar milagres da ciência, ou é milagre da ciência, ou é militar ou é brasileiro, no caso aqui. Então, eles estão perguntando, o Ministério da Defesa diz que não tem problema vender, é uma questão normal. Não é normal. a gente vê nos Estados Unidos, agora há poucos meses, a Nippon Steel, uma empresa esterúrgica japonesa, quis comprar a US Steel, que você deve conhecer muito melhor que eu, Azenha, que é uma empresa de aço histórica dos Estados Unidos, fundada no século XIX, responsável pela construção das ferrovias, dos trilhos de trem que atravessaram os Estados Unidos. Ela não é mais uma empresa de ponto, mas é uma empresa importante nos Estados Unidos. A Nippon Steel fez uma oferta de compra da US Steel e o governo Biden proibiu. Não vende. Empresa estratégica, você não vende. Ah, mas é privada. É privada até certo ponto. É privada, mas tem que fornecer armamento material para os Estados Unidos. Vê se se aventa a possibilidade da venda da Lockheed, de empresas de ponta que fornecem armamento das Forças Armadas Americanas. Neca de pitibiribas, como se dizia em Bauru. Justamente, eu gostei da sua definição dos militares. Eles são subordinados à Laura Richardson. A Laura Richardson. Exatamente. Exatamente. Ela é dona da Argentina, agora, da Patagônia, e é a comandante, a grande comandante dos militares brasileiros. Henrique. Gilberto, eu queria falar do Lira. Eu queria falar do Lira. O Lira parece que fez as pazes com o Padilha, parece, é o que dizem por lá. Mas continua ávido aí por fazer o seu sucessor na Câmara. Surgiu o papo um tempo atrás de abertura de até cinco CPIs, ele desconversou, disse que isso ele não tem como afirmar, mas em compensação as pautas bombas aí, diz ele que não vai ter, nada do tipo. O Lira segue sendo perigoso, o que você espera dele para os próximos meses até que os candidatos à sucessão estejam devidamente aí delineados e definidos? Quais são os perigos que rondam o governo? Que avaliação você faz do Arthur Lira para o governo Lula agora? Olha, o Arthur Lira a gente sabe o que é, era um personagem sempre secundário no Congresso quando assume a presidência da Câmara, bota as garras de fora, parece ser um Eduardo Cunha mais perigoso. Agora, dito isso, o Lira, nós estamos em abril, a eleição da Câmara vai ser no começo do ano que vem, logo em janeiro começam, deve ser votado até fevereiro no máximo, mas o que ocorre é, o Lira está em final de mandato, mas num ano especial, é o ano de eleições que está prefeito. A partir de maio, a partir do mês que vem, do final de maio, começo de junho, a Câmara vai parar que todo mundo vai começar a fazer campanha nos seus estados. Claro que ela vai votar coisa ou outra tal, mas ela não vai estar funcionando a pleno vapor. Então, o Lira tem aí na sua frente um mês e meio de gestão efetiva. Eu repito, não que ele não vá fazer estrago mais adiante, mas, por enquanto, nesse mês e meio, o Lira vai ser o terror de exigências que o governo. Ele já fez outro aqui que ia atrasar a votação mais uma vez do projeto PL de fake news. Ele já tinha tirado de cena o projeto que o Orlando Silva estava há mais de um ano negociando, disse que ia constituir uma comissão, sempre que no Brasil você não quer fazer nada, você constitui uma comissão de alto nível. se a gente aqui na fórum não quiser trabalhar, a gente fala a Rebeca, a Zenha, Henrique, olha, nós somos agora uma comissão de alto nível, nós vamos sair do ar agora que a gente vai deliberar alguma... A gente não faz nada, mas faz uma comissão de alto nível, que o Lira fez com as fake news. Mais uma vez, ele está adiando. Então, todo projeto de interesse democrático ele vai botar embaixo da gaveta em favor, não sei se vão sair assim com os CPIs, aquilo parece ter sido mais uma ameaça, um jogo de cena, mas ele vai tentar chantagear o governo ao máximo. Essa disputa com o Padilha me parece fazer parte disso. Ele do nada... Assim, o Padilha não é aquela Coca-Cola em termos de ministro, a gente sabe. O Padilha é um sujeito que está preocupado, ele sai de Brasília, ele fica no Instagram nos finais de semana entregando Minha Casa Minha Vida aqui pelo interior. Ele está em campanha para 2026. Eu acho isso... Bom, os ministros são assim, os ministros estão usando o ministério parece para fazer campanha. Agora, a briga dele com o Padilha é porque o Padilha não entrega na velocidade que ele quer, postos, cargos, enfim, o que ele exige do governo. E aí, do nada, chamam o Padilha de desafeto. O Padilha foi lá e demitiu o primo dele, né? É, exatamente, exatamente. Ele está agora com essa pendenga em Alagoas, que ele nomeou o primo dele saiu lá da sede do Ingrid, da presidência do Ingrid local. O MST está em pé de guerra porque ele nomeou, o Paulo Teixeira nomeou um aliado do Padilha. Vai ser uma encrenca isso agora em cima de uma coisinha lá em Alagoas, um poder lá em Alagoas, onde ele quer fazer do filho, acho, ele tem candidato a prefeito, não sei se é o filho da prefeitura de Maceió, mas ele vai ser muito perigoso nesse mês e meio, não que ele não vá ser até o fim do Manato, mas nesse período agora é a chance que ele tem de se colocar por inteiro. Então, ele vai ser osso para roer até o começo de junho. É isso aí, o Armando Ferreira diz, com o Lira tem que ser assim, viva com ele, durma com ele, porém, de olho dele, não pode deixar solto porque a gente sabe que é o Lira. Eu acho que sempre que as pessoas falarem faz o L, é L de Lula e não é L de Lira, porque muita gente confunde, a câmera toda confunde. É verdade, Maringoni. Olha aqui, mais um superchat para a gente do Vitor Sarno. Ele diz, na pandemia dependíamos de todo tipo de medicamentos, vacinas e insumos. A meta da política industrial é que a produção local seja 70% da demanda do complexo econômico e industrial da saúde até 2033. Ele contribui aqui com a nossa conversa. Muito obrigada, Vitor, pela participação. A Zenha voltou. Um outro ponto que eu queria trazer... Desculpe, eu estou com o pessoal trabalhando aqui em casa, tive que dar um atendimento aqui para o pessoal. Desculpem. Tudo bem, A Zenha. Olha só, tem uma outra matéria aqui da nossa revista Fórum para a gente comentar. Deixa eu apresentar a minha tela aqui para vocês, que é do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, A Zenha, Henrique e Maringoni, ele desqualificou as pesquisas não sobre a campanha eleitoral dele que tenta a reeleição aqui para o São Paulo, mas sim em relação à venda da Sabesp. Ele diz aqui, a matéria é do Júlio Costa Barros, da nossa revista Fórum, e ele diz aqui na linha fina para o prefeito paulistano fazer pesquisa em cima de situação que não tem dado ou está desinformado ou tem má fé. fazer pesquisa em cima de situação que não tem dado ou está desinformado ou tem má fé. E ele diz aqui que ele não é nem contra nem a favor da privatização da Sabesp, Henrique. Ele diz que, assim como os paulistanos, ele quer o melhor para a cidade. Quero saber o que vocês acham aqui, porque ele não falou em relação às pesquisas eleitorais. Ele não é nem contra nem a favor, muito pelo contrário, não é mesmo? Então, assim, essa é a definição que ele dá. é um clássico, um clássico. Ele estava comentando, viu, Henrique, a pesquisa Quest, que deu que 52% dos paulistas rejeitam a privatização. Então, ele está desqualificando essa pesquisa. Maringoni, as chances dele se reeleger, o que você diria? Você que é um... Eu não sou mãe de nada, mas é... Eu não sou mãe de nada. Olha, é o seguinte, o problema é que até agora, há poucos meses, o Ricardo Nunes era um ilustre desconhecido. Se vocês se lembram da campanha de 2020, o Bruno Covas escondeu o seu vice. A Erundina era vice do Boulos e chamou, desafiou o Bruno Covas e o Boulos também para mostrar o seu vice, para dizer quem era, para fazer um debate e o Bruno Covas desconversou. Conversou por quê? Porque o Ricardo Nunes era um vereador de quinta categoria, um homem muito ligado ao Milton Leite, presidente da Câmara, continua sendo, e uma figura obscura, como tem se mostrado agora. Está sendo feito um banho de loja no Ricardo Nunes, ele está até passando gel no cabelo agora, está tentando se apresentar como um sujeito estadista municipal, vamos dizer assim, se é que isso existe, mas uma figura eficiente, uma figura que está presente em todos os lugares. A verdade é a seguinte, por força de uma série de contenção de gastos, ele está com mais de 30 milhões de reais, são 30, 35 milhões de reais em caixa, para fazer o afaltamento na cidade inteira e outras políticas localizadas, ele conta com o beneplasto, não é o beneplasto, ele conta com o empurrão do mercado imobiliário, a aprovação do último plano diretor, dessa emenda ao plano diretor, que liberou geral a verticalização da cidade, a destruição de bairros inteiros, com a especulação imobiliária, coloca ele como aliado principal desse setor, que é o setor mais dinâmico, mas dinâmico é o seguinte, mais lucrativo da cidade de São Paulo, que são as empresas imobiliárias. Então, ele tem dinheiro e conta, claro, com o beneplasto da imprensa. Eu estou esperando algum jornal de São Paulo fazer uma entrevista de três páginas com ele, dizendo que ele se equilibra entre radicais, como o Globo fez no Rio, porque a simpatia dele vem daí. O mercado imobiliário é o grande anunciante, o principal anunciante da imprensa impressa em São Paulo ainda. Então, ele tem essa chance de ir adiante. Eu lembro daquela definição que a esposa dele deu numa briga de condomínio, ela teria dito... Sou mulher de bandido. Sou mulher de bandido. Sou mulher de bandido. Eu não vou julgar o Ricardo Nunes, eu não o conheço, mas aí estou pegando as palavras entre aspas de quem o conhece. Então, agora, parece que ele tem chances, porque eu não vou desqualificar pesquisas. Várias pesquisas têm dado que ele encostou no Boulos, ele está, o Boulos, com uma média de 33, ele com 30, é quase que empate técnico, porque ele tem dinheiro. Agora, de verdade, de verdade, a campanha não começou. O Boulos depende muito também da boa aceitação do presidente Lula em São Paulo. Espero que o presidente Lula também recupere essa queda lenta, mas significativa que está tendo nas pesquisas para que se consiga dar uma virada. Eu acho que a campanha do Boulos está tímida, não está boa. Falei isso com uma amiga coordenadora da campanha, membro da executiva do PSOL, eu acho que a campanha não está entrando em bolas divididas. Na questão do apagão em São Paulo, por exemplo, o Boulos errou de algo. A Enel é uma empresa, uma concessão federal. O Boulos tinha que ter ido para cima do governo Lula, para cima da Aneel, que é a agência reguladora de energia, e exigido a cassação, claramente, a cassação da concessão da Enel. Não faz isso porque o governo Lula fica nesse cerca, Lourenço, com as concessões de energia e outro tipo de concessão, para o mercado e tal. Então, ele não entra, ele fica exigindo do prefeito a questão de energia que não é do prefeito. O prefeito tem que podar a árvore, isso é verdade. E eu acho que ele precisa, eu vou falar um palavrão aqui, mas politizar a campanha. Não adianta ele mostrar que é um cara simpático apenas, embora tenha... politizar, nós vamos ser caçados pelo YouTube. Não pode falar aí politizar, Gilberto Maringoni. Como é que é? Esse palavrão que você falou é proibido, não se fala mais politizar, que absurdo. O denunciar, idade, né, Azenha? É a mesma coisa que a gente falar em topo, gijo e mug. Topo, gijo e mug e política, que ninguém sabe, o Henrique e a Rebeca... Eu assisti muito topo, gijo na Bandeirante, sim, ainda passava no final dos anos 80. O cara é velho, o cara denunciou a idade, denunciou a idade. Eu não conheço. É preciso botar pimenta nessa campanha, eu estou achando, do Boulos. Agora, eu estou falando de fora, evidentemente, não sei a dinâmica, eu já fiz campanha, já fui candidato e tal, mas é preciso botar pimenta. Ele tem que tomar cuidado, isso é verdade. Uma campanha que está na frente, com 33%, ele tem que ter muito cuidado com os passos que dá para não ter uma queda. Para sem querer, querendo avançar, ele toca em pontos sensíveis da população e ele pode ter uma queda séria. Então, eu entendo o cuidado que está tendo na campanha, mas acho que ela podia ser um pouco mais ousada em enfrentar, por exemplo, o mercado imobiliário, por exemplo, a desfiguração que a cidade está tendo por conta do mundo do dinheiro privado na campanha, que entra não de forma legal, de forma, não é dinheiro de campanha, mas entra no favorecimento, que se dá nas páginas da mídia à campanha do Ricardo Nunes, que não é ninguém. A Tabata Amaral fez uma campanha genial, não sei se vocês viram, o Ricardo Nunes chamou ela de Barbie. E ela falou, gente, mas o Ricardo Nunes, ele que é o quem? Aí ela ia para a rua perguntava para as pessoas, você sabe quem é o prefeito da cidade de São Paulo? Você sabe quem é Ricardo Nunes? as pessoas falavam quem? Você sabe quem é o prefeito de São Paulo? Quem? Está vendo? Ele é o quem? Foi uma boa sacada, foi uma boa sacada, fez do limão uma limonada. Você chegou a ver? Eu não vi, mas fez do limão uma limonada, é isso, acho que é aproveitar esses ganchos. Esse tipo de coisa rápida, assim, é muito bom em campanha, você ter essa... Que não é, você não está politizando, como diz o Azen, eu não vou mais politizar, porque aqui também não vamos fazer isso, mas é uma coisa, você ser agudo na campanha é muito importante. Bom, minha gente, este foi Gilberto Maringoni, mais uma vez aqui no nosso Fórum Café, o Joaquim Silvino contribuiu aqui com a gente pelo prazer da aula com o Maringoni, é sempre uma aula, muito obrigada pela sua vida. Obrigado. Obrigado, gente, um forte abraço, Rebeca, Enrique, Azenha, para todo mundo que está nos assistindo. Tchau, tchau, ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Isso aí, beijo grande para você. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.